Lucas, aqui é a vovó, vovó pra tudo. Você não conseguiu, né? Não tem problema. Essa não vai ser a primeira, não. Nem o segundo, nem o terceiro. Eu sempre falei pra você, quando a sua estrela brilhar, ninguém vai apagar. E a gente não vai parar, não. Você desde pequenininho falava, vovó, Lucas, o que você vai querer ser? Vai querer ser quando você crescer. Você sempre falou pra mim, ah, vovó, vou querer ser jogador de futebol. E eu tô aqui. Se não deu nessa, vai dar na outra. Volta. Volta pra cá que eu tô aqui te esperando. Voltar sempre. Não vai ser a primeira, não vai ser a segunda. O que o Cafu falou aí? Eu escutei o que ele falou. Quantas vezes falaram não pra ele? Ele nos disse hoje, ele é quem? Ele é o Cafu. Tá, meu filho? Vem pra vovó. Vó, vó, é mãe duas vezes, meu filho. Vó tá aqui pra tudo. Pra tudo. Minha razão de viver. Tá? Se eu tô viva, é por causa de você. Você sabe da nossa história. Tá? Não fique triste. Eu sei que é muito difícil. Que você queria muito. Volta. Volta. Que eu ainda tô dormindo na sua cama. Volta pra mim. Vai ter outras, hein? Vai ter muitos. Pode ser muitos não, muitos sim. Tá? Eu te criei pra isso. Não se esqueça. Saiu daí? Não esqueça nunca. Os três palavrinhos que a vovó ensinou. Com licença, por favor, e muito obrigado. E a minha mãe se beneficia. Que eu tinha que dar valor. Que eu tinha que dar valor. E agradeça a eles por mim. Por ter cuidado de você. Tá? Porque agradeço a todos os amigos. Porque eu só preciso... Se você estiver bem, eu tô bem. Tá? Só isso que eu tinha que falar pra você. Acredita! Acredita! Se tem alguém que não acredita nessa porra, pode ficar aqui. Vem. Pode vir. Vai continuar tudo a mesma coisa aqui em casa. Esperando outra oportunidade. Que vai ter. E essa estrela vai brilhar e ninguém vai apagar.